O brabo tem nome, tem cara É DJ Clastro Vai, Tiquitim, para de brigar comigo Se convidaram pra ir comigo Mas achei que era pagode Achei que era pagode Achei que era pagode Pagode? Quando cheguei lá Era um tal de fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode Aí dá um tal de fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Esse é o pick na zona norte Papo que a noite promete Várias umbrelas pro ai O que 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 impede Vem curtir o bailar que pode Vim de casa, acho que promete Que hoje no baile nós pode Que hoje no baile nós metemos Se não conhece, eu te apresento Seja bem-vinda, mas conecta Se não conhece, eu te apresento Seja bem-vinda, mas conecta Que hoje no baile nós pode Pode, 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 pode No baile, no baile nós metemos Se não conhece, eu te apresento Seja bem-vinda, mas conecta Se não conhece, eu te apresento Seja bem-vinda, mas conecta Que hoje no baile nós pode, 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 pode No baile, no baile, no baile nós mesmo Senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai, vai Vem as novinha Vem as novinha Vem as novinha Vai, vai, jiquitim, para de brigar comigo O brabo tem nome, briga